Antes de começar o patrulhamento, as equipes recebem orientações de segurança que devem ser adotadas durante as abordagens. Nas ruas, a Guarda Civil Metropolitana monitora a movimentação de pessoas suspeitas, principalmente nas imediações de prédios públicos. Pera, é uma consulta pessoal de uma abordagem que está sendo realizada aqui na Avenida E. Esse procedimento é adotado sempre? Sempre, sempre que nós estamos fazendo patrulhamento preventivo nos próprios públicos. Quando deparamos com alguém nas proximidades, nós fazemos abordagem para estar evitando o ato de vandalismo ou até mesmo de furto nessa unidade. Além disso, os GCMs fazem o patrulhamento ostensivo. Os locais em que o consumo e o tráfico de drogas são frequentes também são alvo das fiscalizações. Ninguém escapa das abordagens. Um trabalho que requer muita atenção para... Às vezes até bater na viatura, te provocando lesões. Somente a terceira regional da Guarda Civil Metropolitana atende 25 bairros que fazem parte da região sul da capital. O trabalho é realizado 24 horas por dia. Mas o trabalho da Guarda vai muito além do que apenas monitorar prédios públicos. Eles também estão dando apoio para a Prefeitura no combate à pandemia, não é isso? Agora nós tivemos aí uma demanda muito grande de serviço, que apoia a Secretaria de Saúde na questão da escolta das vacinas. E também apoia a CMTC nos terminais de ônibus, que é a questão do pessoal não poder andar com pessoas em pé. E também dando apoio à vigilância sanitária, à AMA e a posturas, à questão de fiscalização do comércio com esse decreto que está em vigência. E aí E aí